Vamos lá, pessoal. Respondendo agora a nossa décima sexta questão da lista de equações. Numa determinada livraria, a soma dos preços de aquisição de dois lápis e um estojo é de R$10,00. O preço do estojo é R$5,00 mais barato do que o preço de três lápis. A soma dos preços de aquisição de um estojo e de um lápis. Então, beleza, pessoal. Vamos determinar essas estruturas aí. Eu vou chamar nessa estrutura X de lápis e Y de estojo. Beleza. Então, a primeira estrutura, ele coloca o seguinte, que foram comprados dois lápis e um estojo e isso custou R$10,00. Então, 2X mais Y é igual a R$10,00. Agora, atenção nessa segunda insertiva do texto. O preço do estojo é R$5,00 mais barato que o preço de três lápis. Se eu quiser igualar, equacionar isso aí, eu vou ter que escrever. Então, o estojo mais 5 é igual ao preço de três lápis. Agora é só montar a estrutura, né? Essa primeira equação aqui já está interessante. Essa aqui, a gente vai dar uma mexidinha nela primeiro, né? Vamos manter essa aqui no formato tradicional. Então, menos 3X, 3X está positivo, vai passar por outro lado negativo. Mais Y, isso é igual a menos 5. Ok. Então, nós vamos trabalhar com essa estrutura aqui e esta estrutura aqui. Tendo visto, o Y é o mais fácil de eliminar, né? Então, vamos estar eliminando ele, ó. Se eu multiplicar agora essa equação por menos 1, eu vou conseguir eliminar o Y. Então, ó, a primeira vai se manter, a gente não mexe com ela. Mais Y, isso é igual a 10. E multiplica toda a equação, eu coloquei só de um lado aqui, mas é toda a equação, por menos 1. Então, vai dar 3X menos Y mais 5. Agora, você consegue só somar a equação e eliminar o Y. 2X mais 3X, 5X. Y positivo e Y negativo anulou. Isso é igual a 15. Se 5X é igual a 15, pega o 5 e passa dividindo. X igual a 3. Pega esse valor que você encontrou e volta lá no início, ó. Então, do 2X mais Y é igual a 10, o X você acabou de descobrir que é 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais Y igual a 10. 2 vezes 3, 6. Passa para o outro lado com a operação inversa. Y igual a 4. Como ele quer a soma do lápis e do estojo, 3 mais 4, 7.